Em Agosto, como é costume, esteve tudo parado. Vamos fazer um breve resumo do que aconteceu. Em Agosto esteve tudo parado, tirando uma noite em que as coisas abanaram. Não foi? Ocorreu um sismo em Portugal. Não é todos os dias. Vamos ver as reações emocionadas dos portugueses a este fenómeno extrema. Atenção, eu chamo a atenção dos espectadores mais sensíveis porque algumas das pessoas entrevistadas estão compreensivelmente assustadíssimas. Não, nós não sentimos nada. Sentiu este sismo por volta das 5 e pouco da noite? Não, por acaso não, não senti nada. Recordei na altura do sismo, mas não senti o sismo. Sentiu os abalos de hoje de manhã? Não sei. Sra. Senhora, muito bom dia. Digam-me só se sentiu o sismo. Não, obrigada. Sentiu o sismo desta madrugada? Não, não senti. Não sentiu? Não teve medo? Não, eu vim de fora, aqui ao dentista. Não morava, não mora aqui. E como é que descobriu que tinha havido um sismo? Não descobri ainda, não sei. O choque das pessoas, choque por saberem que houve um sismo. O quê? Um sismo? Onde? A que horas? Não dei por nada. Não sei. Foi um sismo português, digamos assim, no fundo. No fundo é um sismo português porque fez apenas o suficiente para ser um sismo, mas não abanou assim tanto. Não é? Quase não se deu por ele. O sismo foi trabalhar-se, esse senhor picou o ponto e depois foi embora. Saiu às 5. Ponto 3. Saiu às 5.3, 5.4, foi isso. Então, não vai deitar nada abaixo? É pá, não tenho material para isso, sabe? Tinha de mandar ver um tsunami do Japão e fazer uma chatice na alfândega. Acho que vou ficar assim. Vai ser só isto. Uma coisinha e está feito. Felizmente, felizmente, há quem tenha realmente sentido o sismo. As minhas gatas estavam muito assustadas, não é? Assim que aconteceu. Eu senti a cama a tremer, mas não me ocorreu que fosse um sismo. Pensei que era algum gato a saltar-me para cima da cama. O gato deu um salto, enfim, que assustei-me e pensei que ele tivesse caído em cima da ventrinha porque a ventrinha começou a abanar, a abanar, a abanar. Eu senti o meu gato a miar muito. Com os animais de situação em casa, todos se sentiram, porque começaram a abraçar, desde as galinhas, as coisas, começou tudo a fazer ruídos e a abraçar-nos. Os animais completamente assustados, os gatos, o cão, o marido. Portanto, as principais testemunhas foram animais. Sobretudo gatos, mas também cães, papagais, galinhas e maridos. Bolinhas, o que é que sentiu, bolinhas? O que é que, Pantufa, assustou-se, quem fez este cocô aqui no chão foi o marido. Quem fez?